Chegou a hora, aquela hora que você estava esperando, aquela hora que a gente fala daquilo que move a humanidade, daquilo que movimenta indústrias, daquilo que nos dá um propósito pra acordar de manhã, cajuzinho. Sushi, qual o seu cajuzinho preferido? É o de amendoim. Com ou sem açúcar em volta, Correine? Com, com é bom. É só açúcar cristal, se for possível. Exatamente. Castanha de caju no final? Castanha de caju no topinho. Só que pode ser um amendoim também, se você quiser. Não no topo, é na lateral, né? Pra fim de ter um caju deitado. Sabe uma coisa que é a hora também? De arrumar a câmera, porque tá cortando o topo da cabeça de todo mundo. Desculpa. Sabe o que mais que a gente tem que falar aqui hoje? Oi. Sobre as nossas campanhas do Patreon e do Padrinha, afinal de contas. É verdade. A responsabilidade, se você não conhece, é o nosso programa mensal, onde a gente presta nossas contas, nossas arrecadações, nossas metas batidas ou não batidas aí nas campanhas do Patreon e do Padrinha, que a gente possui desde 2015. E é o dia também que eu fico mega ansioso. Todos nós. Todos nós estamos. para saber o que rolou no mês aí. Boas notícias, Sushi. Ai, caralho. Bateu tudo de novo? Uhul. Então, aí, com o processo de folguinha. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Sushi. É o seguinte, assim, antes disso, né? Se você caiu de paraquedas aqui, por algum motivo, jogabilidade, ele é sustentado pelas campanhas do patreon.com, barra jogabilidade, padrinha.com.br, barra jogabilidade. E lá você pode contribuir com um real, um dólar, por mês, né? A partir desse valor. Até onde seu coração não deixar. Exatamente. Inclusive, uma coisa que, um sentimento que eu vi ser exposto pela internet, algo que eu já vi algumas pessoas dizerem também no Twitter e em outros lugares, é que, às vezes, a pessoa, ela tem, ela teria condição de contribuir com, vamos dizer, né? Um real, três reais, cinco reais, um dólar, dois dólares, três dólares, e ela fica com vergonha, porque ela acha que é pouquinho. Não, gente, não. Pois é, é aquela coisa. Eu entendo, entendo, mas quando a gente fala que pode ser um real, pode ser um real, cara, tipo, a gente entende a situação da pessoa. A união faz a força. Exatamente. A gente já falou isso várias vezes, tipo, se em vez de ter uma pessoa dando 50, outra 30, outra 20 e outra 1, se todo mundo desse um real... Exatamente. Assim, o lance é, a gente tem uma noção do número de pessoas que acessam o site e consomem nosso conteúdo, podcast especialmente, né? E, assim, tendo como base os nossos podcasts mais baixados, é aquele velho discurso, né? Se todo mundo que escuta doar-se um real, a gente passaria as metas que a gente tem hoje. E, né, a gente sabe que isso é uma realidade impossível, né? Afinal de contas... Nem todo mundo pode, nem todo mundo quer. Exatamente. Mas, quando a gente fala que qualquer realzinho é válido e ajuda, isso é verdade. Sim. É só no... Assim, isso é uma dica pra pessoa até. Se fosse um real, não vale a pena o boleto, porque vai sair mais caro do que a ajuda. Porque tem que pagar o valor do boleto. Eu não sei como é que funciona realmente, mas é... Sei lá, né? Não é, mas, né? Você que sabe. Se fosse um real, no cartão, já resolve. Provavelmente. Eu não sei. Mas pode de um real, gente. Um real pode. Pode. Seja feliz com um real. Obrigado, Prioli, que começou a dar 15 reais hoje. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigado. Lindo. Outra coisa, antes da gente falar dos números rapidinho, é... Sobre recompensas, é... Eu tenho certeza absoluta que eu mandei e-mail pra todo mundo, que, né, tava em estado regular no último... Nas últimas cobranças aí do Patreon e do Padrim. Então, confira, se você ainda não entrou pros nossos grupos do Telegram e do Facebook. Confira a sua caixa de e-mails aí, seu spam, alguma coisa assim. Talvez tenha caído lá. E se você, por algum motivo, é... Começou a contribuir mais recentemente, tipo, de uma semana pra cá, alguma coisa assim, como é o caso do Prioli. Não sei se foi, né, de uma semana pra cá, mas enfim. E você quer muito já entrar nos grupos aí, entra em contato com a gente. Te referência no Twitter, que é o lugar que a gente mais vê mais rapidamente, que a gente pode te atender. Talvez demore um pouco, mas a gente atende, tá? Um beijo. Então, assim, voltando para os números. Tchau, Tim. Rapidamente um resumo aí do que rolou do mês passado pra cá. A gente, na verdade, se for olhar, né, o valor bruto aí, a gente arrecadou um pouquinho menos que o mês passado. Vamos dizer que a gente arrecadou uns 70 reais a menos que o mês passado. Vamos dizer que é a culpa do dólar que baixou. Não sei. Realmente não sei. Porque, de novo, aquele fluxo continua acontecendo de menos pessoas no Patreon, mais pessoas no Padrim. Aquela migração. É, o saldo ainda é positivo, então a gente tem mais padrinhos e patronos esse mês do que mês passado, o que eu acho que, no fundo, é até mais importante, né? O número grande de pessoas, como a gente disse, é muito bom, assim. Se a gente perceber mais até do que o valor flutuar de um mês pro outro, se o número de pessoas começar a cair, aí sim é realmente preocupante. Então, assim, teve uma leve flutuada no valor e a gente torce pra que tenha sido uma anormalidade e não o início de uma linha contínua que vai cair até o chão, né? É, mas, de novo, a gente bateu as metas com uma certa folga aí. Então, muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Vocês são muito fodas. Obrigado por manter. O Chê, ele mandou um beijo e vocês não viram. Fábio, dá um beijo aí. Bonita. Parece um beijo de criança, tá ligado? Esse responsabilidade, ele vai ser um pouquinho mais curto do que o normal, porque a gente fez um recentemente, né? A gente tava com as responsabilidades atrasadas e aí a gente fez um junto do último vértice, na verdade, né? Sim, o de notícias. Exato, junto do último vértice ímpar, né? Que é o de notícias. E aqui a gente tá fazendo outro pra deixar normalizado, né? Sempre no começo do mês, que é a melhor época pra gente falar desses assuntos. Então, eu, de novo, pedi perguntas lá no grupo do Facebook, mas foram menos perguntas, então a gente vai falar sobre elas rapidinho aqui. O André Bakhtold, que tá sempre perguntando coisas aí, um beijo, ele pergunta. Há planos para o Fora da Caixa? Seria Foras da Caixa ou Fora das Caixas? Ou Fora... Fora das Caixas, eu acho. Não sei, realmente. De tema único, sei que eles dão mais trabalho com pesquisa, mais pauta, e sendo o Fora da Caixa um dos programas mais lisos que você tem, isso vai meio contra o propósito dele, mas sempre curto ouvir discussões e mais tempo sobre um tema, você sempre garante isso melhor. O negócio dos nossos Fora da Caixa especiais é que eles normalmente não são planejados, né? Não, eles são espontâneos. Eles são bem naturais, assim. Tipo, todos nós consumimos alguma coisa ou fizemos uma coisa específica, ah, vamos falar disso, vamos. Tipo, acho que o mais combinado, assim, foi o do Hamilton. O do John Wick foi um tanto combinado também. É, a gente falou, ah, vamos assistir, vamos, né? E aí vamos fazer. Não, mas é que todo mundo já é a vez, sabe? Sim, sim, sim. A gente só combinou, vamos falar só de John Wick, vamos. Porque a gente meio que queria falar só de John Wick. Sim, mas sim, é bem possível com filmes que todo mundo estiver muito empolgado ou uma série, né? Que nem a gente fez Game of Thrones ano passado. Sim. É possível que tenha Game of Thrones esse ano de novo. Vai, assim, ó. Conto da Aya, por exemplo, o André foi uma série que o André Gão citou muito. Sim, bastante. Se todo mundo em casa tivesse visto, se, eu não duvido que ele teria um especial, sabe? Sim, sim. Porque parece uma série que todo mundo gostaria. Sabe quantos episódios? É, dez. De uma hora que não. É, uma hora que não. Hum, ok. Dá pra ver. O lance é que eu acho que isso vai se tornar mais possível com a quarta pessoa no Jogabilidade. Sim. Porque atualmente, né, pra gente fazer uma coisa assim, como a gente precisa de pelo menos três participantes no programa, a gente precisa que 100% da nossa equipe assista a mesma coisa. O que é um pouco mais complicado do que se, sei lá, 75% assistiu, né? É bem mais fácil. A probabilidade aumenta aí. Mas sim, isso é algo que a gente também gosta bastante de fazer. Sim. O Renan Zózimo, ele pergunta. Ao invés de compartilharem apenas relatório financeiro, que sei que tem gente que deve cobrar, nem que seja a cada dois meses, conta pra gente, ainda que bem por alto, a nível de curiosidade, sem compromisso, o tempo que as atrações tomam fora a edição, planejamento, tempo, roteiro, gravações, equipamentos, etc. E até de reuniões e outras tarefas que vocês fazem. E aí ele comenta daquele vídeo que eu fiz do bastidores do... daquele efeitinho lá do vídeo, do sushi. E sim, isso é algo que eu sempre quis fazer. O fato é que nem a gente sabe, né? É. O Correino talvez ele tenha uma noção melhor. Eu tenho uma noção de podcast porque eu uso o... Obrigado, Raul. Obrigado. Eu tenho uma noção de quanto tempo eu levo pra editar podcast porque eu uso o Pomodono app, e aí eu meio que arrumei a minha edição de um jeito que cada burst de 25 minutos eu edito 15. Então um podcast, sei lá, de duas horas ele me leva... Faz a conta aí, gente. Desculpa aí. Faz aí. Faz... Quantas vezes que você... Divide duas horas... Duas horas. Duas horas por 15, são oito. Correto? Sim. Meia hora, dois. Ok. Duas horas, oito. São oito. Então eu levo 25 vezes oito. Trinta vezes oito. Quatro horas. Quatro horas pra editar as vozes e mais, sei lá, meia hora pra fazer as músicas. Então um podcast de duas horas me leva cinco horas de trabalho. É, pra mim é bem... Varia bastante do tipo de podcast e o que que o áudio ele pede. Porque, por exemplo, o áudio, quando a gente fez o... O vértice da E3, a gente teve que atrasar ele porque a gente não tava se sentindo confiante o suficiente pra gravar ele na terça. E a gente gravou na quarta. E aí, como foi na quarta, tava uma correria absurda. E eu editei ele pra Sushi não morrer de ter que editar 40 episódios. Principalmente que ele tinha dado três horas e tudo mais. E o vértice, como ele... A gente grava... Quando ele... Gravando ao vivo, a gente tem uma noção de que, né... Como ele tá ao vivo, a gente tem que manter um ritmo já naturalmente na gravação. Sim. O que, né... Leva a uma edição mais linear. Os assuntos, eles estão já bem organizadinhos e... E o que faz essa edição mesmo é tirar gagueira, tirar pausas e tudo mais. Então, esse tipo de edição é um pouco mais rápida. O que não quer dizer que seja uma edição rápida. Mas, por exemplo, um podcast como o Dash de revistas, né... Que a gente lançou há algum tempo aí também. Ele demorou muito mais do que o normal. Porque a gravação, ela foi muito desorganizada. Tipo, a gente foi falando do que dava na telha. Um assunto ia puxando o outro e tudo mais. O que é ok, né... Durante a gravação, isso às vezes acontece. É, e também que é importante deixar os convidados mais à vontade. Exatamente. A gente fica falando... Não, não fale disso agora. Vamos esperar tudo mais. E corta a linha de raciocínio. Talvez eles não lembram mais o que eles vão falar depois. Então, é melhor deixar fluir e depois organizar na edição. Mas isso significa que tem que... Eu estava com 7 bilhões de abas do Audacity abertas organizando os bloquinhos por tema e esse tipo de coisa. Então, demora um pouco mais. O podcast que eu estou editando no momento, inclusive, é que vai sair amanhã. Ih! Rapaz! Eu vi semana passada. Eu também. Eu também. Mas, ó... Semana passada foi antes da parada corrompida. Porque... Horrivelmente. Então, assim, a culpa... Vamos dizer que a culpa é 80% minha, 20% de ter dado uma corrompida no arquivo ali no final. Mas é um podcast também que está dando bastante trabalho por causa da... Da... Da foto de organização na gravação. Um pouco. Um pouco. Sobe um pouquinho para responder a pergunta do... Cadê? É o Lucas Bastos, eu acho. Não, sobe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, aí, aí. O Lucas Bastos, obrigado pelo dinheiro. Te amo. Existe a previsão de... Dos vídeos. Dos vídeos de jogabilidade ouro. Sim, é... Os vídeos de recompensa, eles serão gravados. A gente tem alguns que estão atrasados aí. E esse... Assim, a ideia é enviar eles esse mês. A gente vai aproveitar, por exemplo, quando o Correino for gravar o Mãe Impressão. Sim. Aí, a gente aproveita e já grava os dele e esse tipo de coisa. E qualquer coisa, se a gente vê que a gente não está conseguindo encontrar um momento, por exemplo, com o Sushi para gravar na câmera bonitinha, a gente grava no celular e manda uma coisa mais íntima assim, o Sushi pelado. Deitado. Exato, gente. Sabe o que é isso? Mini Hang Lose. Mini Hang Lose. É... Tá. Próxima pergunta aqui. Mas sim, foi respondendo de novo mais a... É, a gente não foi respondendo a pergunta dele, né? De tempo, de coisas. É, a gente estava falando de tempo mais ou menos. É que eu não tenho. Tempo, eu realmente não tenho noção de horas, assim, o quanto tempo que eu gasto. É, eu também não. Eu contabilizo a maior parte das coisas que eu faço, mas sei lá, tipo, é muito aleatório, assim. Eu meio que ligo os meus timers, mas para otimizar o tempo que eu passo trabalhando, efetivamente, alguma coisa. Então, por exemplo, roteiro. Eu não ligo o Pomodoro. Sim. Porque ele não me ajuda. Então, eu não sei, assim, exatamente quanto tempo... É, tipo, tempo que eu perdi pesquisando, sei lá, para o Persona. Eu não sei. Eu não sei. Quanto tempo eu fiquei pesquisando, sei lá, para o jogo que eu vou falar no Vertis. Eu não sei. Eu também não. Você está querendo dizer que você pesquisou o Persona, Tchê? Por que você pesquisou o Persona, Tchê? É verdade. Para que você pesquisou isso? A gente não gravou ainda? Eu nem comecei a jogar. É, não. Vai demorar ainda. Não, Tchê. Falando aqui. Até parece. Já pensou? Já pensou? Já pensou? A gente não é nem burro de fazer um podcast disso. Mas, sim, eu queria, por exemplo, um dia, uma vez, fazer uma parada, assim, o Corraine vai escrever o roteiro. Vamos filmar o Corraine escrevendo o roteiro, assim. Nossa, esse é o vídeo mais chato do universo, né? Mas aí corta, assim, agora o Corraine escreveu o roteiro, né? Agora a gente vai gravar. Aí filma a gente gravando. Alguma coisinha. Eventualmente. Aí vai ter a edição, tipo a entrevista com o Sueli, que vai ser só as vezes que o Corraine parou de escrever e foi com o navegador. Obrigado, Di. Obrigado, obrigado, Diego. Eita, rapaz. Muito obrigado. Coisa bonita. Manda um beijo pra mulher. O Alexandre Mendes, ele pergunta, o Reto pode ter uma mudança de periodicidade? Ele é, de longe, o conteúdo que mais gosta, mas todo mês percebeu uma pressão gigantesca para que seja entregue. Olhando de fora, essa pressão atrapalha no termo de produção dele. Talvez colocando ele a cada dois ou três meses, seguindo o planejamento que o Corraine ajudou a implantar, essa pressão misturada com ansiedade deixa de diminuir as coisas melhoras. Sim, é o que a gente pensa, não é impossível. A gente pretende anunciar mudanças desse tipo de coisa. As metas vão ter uma atualizada no Patreon, no Padrim, e essas coisas vão ser reveladas no Jogabilidade, que acontecerá provavelmente em setembro, talvez agosto, mas provavelmente em setembro. É, em agosto a gente já devia estar começando a ver isso. A Doris pergunta, eu só queria perguntar sobre o projeto de jogabilidade, eu tenho a impressão que a meta já foi alcançada em algum mês, mas vocês não falaram nada sobre isso, vocês colocaram aquilo de zoeira ou é algo que vocês estão pensando seriamente? Atingiu. Eu acho que não, nunca atingiu não. Tipo, o mês que a gente achou que tinha atingido foi no mês que o Padrim teve aquela ajustada dele lá e tal, que a gente até pensou, porra, atingiu, vamos ver alguma coisa sobre isso, e talvez a gente tenha falado publicamente sobre isso de alguma forma, mas não chegou a atingir. É, e aquela coisa também, né, se atingir, não vai ser no mês que atingir que a parada vai ser lançada. É, porque precisa de mais mãos. Exatamente. É uma coisa que não depende só de nós. Sim, e tinha uma pessoa me ajudando nisso, e eu tava me ajudando pra caralho, inclusive, tava fazendo um excelente trabalho, e por um tempo as coisas pareciam que estavam indo, é, mas aí, né, eu me embolei com outras coisas e, né, na verdade, na época que parecia que tava indo, outras coisas do site estavam ficando prejudicadas porque estavam indo, sabe? Então é, é, é sempre um alabarismo louco aí, mas, cara, é foda, porque, tipo, é uma coisa que, quando eu vejo que já tá pronto, eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso, me dá vontade de continuar muito, assim, porque eu vejo que tá, tá ali, né, tá, eu consigo ver o No Horizonte, assim, mas não tá perto, e seria um trabalho absurdo ainda, mas, de qualquer forma, talvez, eu também olho e vejo que, cara, talvez seja a hora de, é, aceitar que talvez não vai, e só soltar o que tá pronto pras pessoas verem o que tem, como curiosidade mesmo, talvez como recompensa pros padrinhos, é alguma coisa assim. A gente vê, a gente vê. É... Pra quem não sabe, é, o, né, tá, alguém, talvez seja novo no, 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 na, na parada toda aqui, esse projeto de jogabilidade é uma coisa que, na verdade, é, quando eu e o temos o site, é, ele ia ser pra, pra abrigar esse projeto, né, e a gente ia fazer podcasts de, de fora, assim, só pra, só pra ter uma coisinha, né, ao lado desse projeto que seria a atração principal. Obviamente, a gente não imaginava que seria uma coisa tão trabalhosa quanto, né, se provou quem diria, quem diria, que, né, que, que, que pessoas idiotas, é, então, é, acabou que, acabou que, isso é uma coisa que tá, né, nos planos ainda, mas é muito, muito difícil e é uma realidade, é, muito distante ainda, mas essas são as perguntas que a gente tem hoje, é, você tem algum recado pras pessoas assistindo? É, usem filtro solar. Qual o seu recado pras pessoas com a rede? Meu recado é que todas as coisas que eu tenho que fazer pro site esse mês, elas estão atrasadas, porque eu estou passando uma semana com a minha namorada, eu fazia três meses que eu não via ela, e desculpa aí, gente, mas eu não vou fazer nada pro site agora essa semana, não. Acho justo. Desculpa. É, mas vai sair tudo esse mês, só não vai sair ainda a data que eles saíram no mês passado. É, e, então, é, um, um beijo. Beijo, na, na testa de todos vocês, é, e, é, a gente vai pro vértice, daqui a pouco. É, é, vamos dar uns dez minutinhos aí que a gente vai aparecer lá. Minha aguinha. Eu vou passar o link, talvez a Clarice, passe, por favor, passe o link no chat aí pra galera, se possível.